Ah, agora que eu entendi, é tipo a Copa do Mundo do FNAF, a Copa do Mundo do FNAF. Vamos voltar na Copa do Mundo do FNAF. O Golden Fred é mais legal do que o cara roxo? Ele é muito mais legal do que o cara roxo, mas aí a gente tá considerando o cara roxo o cara roxo, a gente não tá considerando o cara roxo o coelho demoníaco. O coelho demoníaco é mais legal que o Golden Fred. O Golden Fred é bem... foda-se, né? Eu acho que eu vou no Golden Fred porque o cara roxo é só um cara que tá vestido de roxo. É o filho do cara roxo? Ah, mas ele é o homem que salva todo mundo e depois não salva nada. Aí, então piorou. Ele é inútil. Toma no cu. Mano, por que o FNAF tá grandão, velho? Nada a ver, porra. Caralho, o Bonnie é muito mais legal. Na moral, o Bonnie é muito mais legal. O Bonnie é muito mais legal. Ai, não... foda-se, nem existe mais a... Quer ser bem, esse aqui também não. Mas foda-se, esse aqui é muito mais legal. Muito mais legal que o... Porra, vai tomar no cu. Ele tem guitarra, esse aqui é o quê? Não tem nem... nossa, eu tenho gancho, eu sou pirata. Quem gosta de pirata? Só quem gosta de One Piece, mas esse aqui nem é o pirata legal. Esse aqui é o pirata que falsifica programa. Podre. O que mais? Esse Fred aqui é... Fred, agiota ou telefone? Eu gosto do telefone. Eu acho o telefone maneiro, mano. Cês já viram o telefone cantando? Puta, calma aí. Calma aí, mano. Me mandaram isso, eu fiquei... Mano... Caralho, eu fiquei... Em êxtase. Calma aí, velho. Caramba, que pinto enorme. Fongai supera todo mundo. Vou te provar o porquê que o Fongai supera todo mundo, Yasmin. Vocês querem me dizer que esse cara aqui é pior do que o Fred, agiota? Mano, pra mim ele tá, ô. Lindo. Lindo. Mano, ele ganha, tá? Fácil. Ele não precisa nem se esforçar pra ganhar do Fred e agiota. Eu tenho um pouco de medo desse aqui. E não é medo na intenção de que ele foi feito. É medo porque ele é muito feio. Drialis, obrigado pelo recebo de 3. Yasmin, obrigado pelo recebo de 16. Ué, acabou? Zeramos? Legal, hein? Eu acho que o Fongai ganhou tudo. Opa. Classics. Caralho, hein? Classics. E agora, hein, velho? Pô, eu não sou muito fã dessa Tica sobrancelhuda aqui não, mano. Eu não sou muito fã dessa... Mas também, esse é o true padrasto, né? Fredoardo Padastro. Padrastro. Padrastro. É, mano. O Fred, ele faz bear, mano. A Tica não faz nada. O Fred faz bear, mano. Tá maluco. Acho que o Fred ganha. Se fosse outra Tica... Mas esse aqui, ele ganha. Porque ele é o Fred padrasto. Ih! Ah, o outro Fred mó bunda, mano. Se bem que o Bonnie não é nada demais, né, mano? Mas é que a guitarra me chama a atenção, tá ligado? É maneiro ele ter uma guitarrinha, soltar um sample aí a qualquer momento. Pô, o cara é bom, mano. O cara é bom. O Golden, sério? Vocês só tão falando isso porque o Bonnie tá pequenininho lá longe. Se ele tivesse tocando uma música aqui em foco, vocês iam tá votando nele, mano. Ah, nem fudendo. O Golden Fred já aparece duas vezes só. Três vezes. Quatro vezes. Todos os jogos. Uma porra, mano. E agora? Ah, velho. O Bonnie pode tocar a guitarra pro Fone Guy cantar. É isso aí que você falou. Isso aí que você falou. O Golden Fred perdeu, gente. Ele foi desconectado da partida. Caramba! Que pinto enorme! Matheus, obrigado pela ressema de oito. O Fred que faz Bear? Ou? Porra, isso aqui você tá de sacanagem, né? Oh! Não tem como. Não tem como, Fred. Não tem como. Infelizmente, você foi derrotado. E agora o dueto bem pequenininho. O dueto. A dupla, mano. A dupla, velho. A banda. Será que tem alguma música... Será que tem o Fone Guy cantando alguma música de rock? Deixa eu pesquisar. Caramba! Que pinto enorme! Vou fazer minhas pesquisas. Meio ano de sub-Emscoto. Tamo junto, Dudinha. Obrigado pelo recebo de seis. Seja bem-vindo mais uma vez. Mano, o que que... Eu tava procurando o rock e eu... O Goni faz solo de guitarra nível guitarrero. Olha, ok? Mr. Afton... Eu quero dizer, o seu pai vai estar em casa muito bem-vindo. Eu queria ouvir ele cantando um rock, mano. Não, calma. Tem que ter introdução, né? Olha lá, ele tem a voz fofinha, tá ligado? Ele é defensivo. Ele é carismático. Não. Ok, ok, ok. Hum? Ele cantou Welcome to the Mato? Não é possível. Ah! Essa pecinha na fazenda vai ter mais, moleque. E aí Ã Welcome to the Mato. Deviver de uma olva, piscina e churrasco. Welcome to the Mato. Podam mantendo no graves pesado. Vitri en engagement구�owieante. Welcome to the Mato. Serving de uma olva, piscina e churrasco. Welcome to the Mato. Podam mantendo no graves pesado. Welcome to the Mato. E aí Mano Mano Cara Calma aí Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Os caras estão tipo, nossa, meu Deus A inteligência artificial vai acabar com o planeta Terra Aí a gente tem isso aqui Mano, o que que está acontecendo aqui? Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Vai gritando em cima de mim Enfim, enfim Vai no próximo, vai manter me atacado Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração O que que está acontecendo, cara?